Durante a abertura da colheta de soja no Estado de Goiás, que segue firme no sentido de conquistar o terceiro, ou no mínimo quarto lugar, entre os maiores produtores de grãos do país, o governo acertou em dizer que os ruralistas goianos representam a coluna vertebral dos bons negócios no Cerrado, e ainda que se trata de um segmento com princípios éticos, dignidade e profundo respeito pelo combate à corrupção. Ficou no passado o tempo que ser chamado de roceiro, matuto, etc., era algo pejorativo. Hoje, para alcançar as previsíveis 14 milhões de toneladas de soja, as lavouras dão um show de tecnologia e sofisticação. O olho no olho, ótimo que o Estado reconheça a importância dos parceiros do campo e faça a sua parte. Isso é bom para todos. O que é 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 o que Obrigado.